Você vai cair aonde? Eu vou cair no Lago da Preguiça Ah que eu vou cair aqui no Lago da Preguiça então Eu não Eu sei Tem um cara ali no lado de todos Já pegou o baú Aham, vamos lá matar os caras Só tem uma rifle só Pouquinha coisa mas tá bom Eu vou tentar sair descamuflada daqui Aí tá indo aí Eu sei, já ouvi Ô bosta Matei um Matei outro Matei mais um Beleza Beleza Ah Ai Eu não já deu dano no cara já Matei ele Já achei uma pistolinha Já achei uma pistolinha Não essa não é SMG Aí essa submetalhadora é uma bosta Eu preferia mais a secadora de cabelo que também foi removida Ah uma secadora Quer remover a secadora? Ah não Você achou que não ia vir nunca né? O cara ali ó Ah 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 Obrigado.